Pois bem, e atenção, porque olha só essa matéria, em bonecos gigantes que homenagearam os nossos dinossauros do Papo de Redação, eles estiveram bem à frente ali, puxando basicamente a banda do Vai Quem Quer. Vamos ver como foi essa homenagem. Uma homenagem de uma altura dos homenageados e da festa. A banda do Vai Quem Quer em 2017 é puxada pelos dinossauros do Papo de Redação. Eles que marcaram presença e como não poderia deixar de ser, a banda traz um trema polêmico para a rua Lava Jato pelo segundo ano consecutivo. Edson Lone, Ben Andrade, Sérgio Pires, Jorge Peixoto, Léo Ladeira e Luizinho entraram na Avenida Parabéns Caminhos da Banda. Junto a ele, um público caloroso que fazia questão de atestar a justa homenagem. E o diga bem Andrade, o rei da céu, Felipe Carnaval. Não esperava por isso, não esperava, estou emocionado, estou feliz. Eu que passei minha vida vendo carnavais, Recife, por exemplo, aquelas homenagens a pessoas ilustres com os bonecões, e de repente acontece isso com a gente aqui, é indescritível. A emoção é muito grande, sem palavras, talvez amanhã quando cair a ficha, porque agora é só emoção, muita emoção. O conhecimento é a palavra que a banda oferece aos comunicadores, que retribuem com a emoção, um sentimento que marcou a banda no ano de 2017. E dongiado com homenagem, Sérgio Pires parecia encantado. Eu estou surpreso com isso, o Everton inventou esse negócio dos dinossauros, e eu me sinto muito homenageado com isso. Eu sempre fui jornalista de redação de jornal, jornal impresso, eu nunca fui popular. Agora andando aqui na rua e as pessoas chamando meu nome, querendo tirar foto, me abraçando e tal, é uma coisa diferente que eu estou vivendo. Eu sou muito grato a essas pessoas todas, e muito mais ao Everton Leone, meu compadre, meu amigo, meu irmão, que me deu a sua oportunidade depois de velho. Mas as homenagens da banda aos dinossauros não se reservam apenas a esta edição. Leó Ateia relembra um dos momentos marcantes de antigos carnavais. Abraçado ao saudoso Manelão, deu início à banda, para a alegria de muita. Receber essa homenagem da Sissa, dos meus amigos, e principalmente desse doido aqui chamado Manelão, meu amigo, meu irmão, é alguma coisa assim que me desça extremamente envaidecido. A caráter do menino levou a irreverência presente na mesa do papo de redação para desfilar pelas ruas, e foi abraçado pela reação popular na concentração. É o fruto do trabalho, né? E são frutos que não caem apodrecidos no chão, né? São colhidos porque são saborosos, porque são produzidos com muita ética, com muita dedicação. São 30 anos de profissão, com muita honra, com muito orgulho, contando histórias. Somos contadores de histórias, e graças ao bom Deus temos contado essas histórias, e elas têm feito bem para as pessoas. Durante o desfile, os bonecos feitos pelo artesão Young Glove e a Eva Pereira, saíram de cena na avenida para entrar para a história dos desfiles da banda. Mantendo viva a certeza que ao menos esses vinos estarão longe de sair-se só. A banda do Vai Quem Quer Oh, bom dia da nada, de boa! Vamos embora, rapaziada! Nessa banda também foi! Vamos embora! É aí, a banda do Vai Quem Quer, né? Homenageando os nossos dinossauros do papo de redação. Parabéns aí a toda a produção da banda, parabéns ao público que compareceu em massa para mais um dia de carnaval aqui na capital do estado. E aos dinossauros, que pelo menos boa parte deles estiveram também presente lá, ao vivo, né? Não só os bonecos, mas eles também aproveitaram para cair na folia.